A DGS é uma empresa brasileira de capital 100% nacional. Ela tem 22 anos de existência, sendo os últimos 13 anos totalmente dedicados à indústria naval. A companhia também integra a base industrial de defesa. Ela produz produtos estratégicos de defesa para o país e, por isso, foi nomeado pelo Ministério da Defesa como uma empresa estratégica de defesa em 2018. A empresa tem mais de 80 embarcações operando em órgãos de segurança nacionais. Entre eles estão a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro, a Polícia Federal, o Corpo de Bombeiros, entre outras instituições. A DGS é o único estaleiro brasileiro dedicado a projetos e construção de embarcações militares blindadas para as áreas de defesa e segurança. Ao longo dos últimos anos, a DGS desenvolveu e detém a patente das embarcações tubulares rígidas híbridas. É o único fabricante nacional desse tipo de embarcação. São embarcações muito robustas. Não afundam, não propagam chamas, têm longa vida útil e baixo custo de manutenção. Elas são 100% fabricadas com um composto termoplástico híbrido, de alta densidade. Desde a sua criação, a DGS está na vanguarda da inovação em arquitetura e tecnologia naval em embarcações de polímeros termoplásticos. Uma das embarcações utilizadas pelas Forças Armadas é a DGS 999. É uma embarcação blindada tática de alto desempenho. Um modelo adequado para cumprir missões de patrulha, interceptação, ação presencial e apoio logístico. Os barcos podem ser personalizados para atender as necessidades de qualquer operação. O DGS 999 tem um comprimento de 10,5 metros, velocidade máxima de 78 km por hora, capacidade de 2 toneladas de carga e tripulação de um piloto, um copiloto e 13 militares equipados.